Marshall, Sky, Zuma, Robo, Chase, Rocky, Everest Levante e brilhe! Acorde seu filhote movendo seu dedo de um lado ao outro Certo! Eu acordei! Hora de me preparar para um outro grande dia! Filhotes têm tarefas todos os dias, iguais a você! Vamos começar! Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar... Distintivo de campeão animal por completar todas as missões com animais no jogo! Você ganhou o distintivo de qual é o clima por conferir o clima do dia jogando como a Everest! Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia! Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida que cai! A tigela está cheia! Hora do café da manhã! Isso estava bom! Está na hora de escovar os dentes do seu filhote! Clique na imagem da escova de dentes! Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote! Arraste para escovar para cima e para baixo! Arraste para escovar em círculo! Arraste para escovar para frente! Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos! Meus dentes estão brilhando! Hora de lavar as patas dos filhotes! Clique na imagem azul das patas dos filhotes! Vamos passar as patas dos filhotes na água para ficarem molhadas! Clique no dispenser de sabão para ensabuar as patas dos filhotes! Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas! Vamos enxaguá-las agora! Hora de secar! Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas! Minhas patas estão cheirosinhas! Esse filhote precisa de uma boa escovada! Clique na imagem! Clique! Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote! Isso que é uma arrumada! Eu estou ótima! Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima! Clique! 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 Clique na seta para ir para a próxima atividade! Eu estou cheia de estilo hoje! Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação! Agora é hora de ir para o farol para pegar nossa missão! Clique na imagem azul do farol! A senhorita Marjorie está pronta para dirigir o livro móvel, mas ele não liga! Everest, sua missão é levar ferramentas para a senhorita Marjorie e consertar o livro móvel! Essa equipe de uma filhote só está pronta para detonar! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Sim, esse é o melhor caminho! Está indo muito bem! Vire! Vire à esquerda! Agora já está perto! Está dirigindo bem! Está dirigindo bem! Vire para a frente! Vire à esquerda Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Vire à direita Agora já está perto Está dirigindo bem Vai em frente Agora já está perto Está dirigindo bem Vire à direita Agora já está perto Está dirigindo bem Você foi muito habilidado Agora a senhorita Marjorie pode dar voltas com o livro ou móvel Vamos brincar um pouco antes de dormir Arraste o disco voador para lançar o filhote Isso foi divertido Mas acho que está na hora de entrar Clique na seta para ir para a próxima atividade Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Clique na imagem azul da banheira Clique na imagem azul da banheira para dar um banho Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir A sujeira desapareceu Agora clique nas bolhas para estourá-las Muito bem Todas as bolhas sumiram igual a sujeira Clique no secador de cabelo Clique no secador de cabelo para secar o pelo do filhote Clique na seta para ir para a próxima atividade Obrigada por me ajudar a me limpar e me secar Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Foi um dia puxado e esse filhote está com fome Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita Para pegar a comida que cai A tigela está cheia Hora do jantar Estou pronta para pegar no sono assim Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na seta para ir para a próxima atividade Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar Arraste para escovar em círculo Arraste para escovar para cima Arraste para escovar para frente Você conseguiu Limpou cada um dos dentinhos Sem cáries para mim Hora do seu filhote dormir Clique na imagem azul da cama Clique na cama do filhote para começar Clique na cama do filhote para começar Sou uma filhote limpinha Clique na cama do filhote Clique na cama do filhote